Acho que essa história dói tanto até mesmo pra quem tá de fora por conta de que o YouTube é uma máquina do tempo. A gente consegue colocar as nossas ideias, a nossa esperança e a nossa saúde ali e deixar preservada. O canal K-Tec era um canal de muito sucesso e o criador era o Klenium. Quando tu abre o canal hoje em dia, tu pode ficar até mesmo sem entender porque quem posta conteúdo não é mais o dono do canal e sim, meio que assim, os seus amigos. E isso parece um pouco estranho quando tu olha pela primeira vez, mas quando tu entende mesmo, tu percebe o real significado de amizade e de tudo que tá acontecendo. Esse aqui é o Klenium, antes de tudo acontecer, ele tinha um canal super divertido e interessante, sabe, fazendo reviews de celulares. Ele conseguiu crescer e sustentar a família dele assim com esse canal muito legal. Só que um dia, de repente, do nada, ele posta um vídeo com algo que tava acontecendo que mudou a vida dele pra sempre. Ele tava com um problema ali nos pés dele, na verdade nada é demais, só que de repente apareceu um caroço na perna. Como ele foi lá tratar os problemas dos pés, sabe, a mulher dele já falou pra ele dar uma olhada nesse caroço. Os médicos no começo ficaram bem preocupados e então foram fazer uma biópsia pra descobrir o que que era aquilo. E então descobriram que infelizmente ele tava com um câncer. O que eu tenho aqui é rabidomiosarcoma. É um câncer. Ele é um câncer raro, que normalmente dá aí em... Em crianças ou em adolescentes, no máximo. Em adulto é muito difícil. É um câncer agressivo. Ele cresce muito rápido. Tanto que desde a biópsia pra cá ele dobrou de tamanho. Isso tem o quê? Isso tem 30 dias. Mas a médica falou que se tratado, tudo vai ficar tranquilo. Tem uma grande chance de eu ser curado. A vida do clênio de um dia pro outro simplesmente virou da cabeça pra baixo. Tem algo que eu já vi muitas pessoas falando que a gente sempre pensa que tem muitos problemas, sabe. Mas quando aparece um problema mesmo grande de saúde. A gente larga todos os outros problemas e eles acabam virando nada. E o nosso maior problema mesmo é encontrar uma cura pra essa doença. No dia do diagnóstico ele já gravou esse vídeo aí. E no outro dia ele já começou a fazer a quimioterapia. Então imagina. De repente ele não tem nada, vivendo a vida anonimamente. Com uma vida ali cara com a mulher e as duas filhas. E de repente ele já tá fazendo quimioterapia e não conseguindo mais produzir conteúdo pro canal. Muita gente mesmo se sensibilizou com o caso. Talvez por já conhecer ele. Ou até mesmo por ver nesse vídeo. Sabe que ele parecia mesmo um cara muito gente boa. Cheio de fé também. E que sem dúvida sabe merecia muito se recuperar cara. E não passar por isso aí. O vídeo então bateu um milhão de views. Ele fez uma vaquinha ali gente. Que foi um sucesso. Muitas pessoas doaram também pelo superchat. Tem mais de 40 mil comentários. E sinceramente eu achei que esse vídeo aí era bem mais antigo. Sabe talvez de mais de um ano atrás. Porque isso aí foi o começo de tudo. E parece que foi meio que muito rápido sabe. Mas fazem só seis meses. E durante esses seis meses aí. Quatro vídeos foram postados em relação à saúde dele. E os outros vídeos eram postados assim por amigos. E isso aqui realmente eu achei bem legal. Acontece que assim como todos nós youtubers né gente. Se a gente ficar doente sabe. Eu não consegui gravar vídeos. Meio que não tenho o que fazer cara. O youtube não entende isso. Não existe um vale doença. Umas férias. Uma dispensa cara. Qualquer coisa. O algoritmo vai seguir. Vai deixar a gente pra trás. E pra isso não acontecer. Vários amigos ali começaram a gravar pro canal do Klingon. Principalmente o Rodrigo. E é claro que não teve os mesmos resultados. Assim sabe. Até porque não era ele aparecendo no vídeo. E também não tinha a mesma frequência. O que faz o canal ter menos visualizações. E tal. Ganha menos dinheiro. É bem complicado. E então ele postou um vídeo de atualizações. Onde o Klingon já aparece sem cabelo. Mas ele parece melhor sabe. E também lutando. Ele conta pra gente que infelizmente o câncer acaba que tá se espalhando. E foi encontrado nos dois pulmões dele também. Mas antes ele parecia mais ansioso. Muito nervoso sabe. E agora ele parece melhor nesse vídeo. E ele comenta justamente sobre isso sabe. Que tava sendo muito difícil. Mas que ele tinha fé e contou bastante também sobre as quimioterapias. Que tava sendo horrível. Mas ainda assim os sintomas que ele tava sentindo sabe. Eram leves perto do que poderiam ser. Então ele tava feliz com isso. Porque poderia ser muito pior. Eu tô feliz com a situação porque eu não tenho tossido. Eu tenho respirado muito bem. Olha só. Eu tô falando aqui com vocês. Eu não tô ficando ofegante. Então eu creio que meu pulmão já está 100% curado. Em nome de Jesus. E a gente vai ter a confirmação. No próximo exame PET. Que vai ser em junho. Tá? Então eu acredito que meu pulmão tá 100%. Quem me acompanhava antes sabe que eu tava sempre me queixando de tosses e tudo mais. E a médica explicou que era por conta disso. Por causa dessas tosses e tudo. E do pulmão está sendo tomado. E eu tava com essas tosses. Então isso já é uma grande vitória. Eu não tenho tossido. Eu não sinto dificuldade nenhuma de respirar. Eu dou muito bem. Ele também falou sobre a quantia de youtubers e pessoas que estavam torcendo por ele. Que fizeram sabe vídeos divulgando a história e também fizeram doações. E o meu objetivo com esse vídeo aqui gente. É espalhar ainda mais a história dele. E também tentar arrecadar fundos. 100% da monetização desse vídeo aqui vai ser doada pra família dele. Então é bem legal que vocês assistam até o final. Tá bom? Bem, bem tranquilo. Chorar é normal. A gente chora de vez em quando. Isso é natural. Eu sei que também muitos de vocês choram. Pela situação. Mas eu quero que vocês fiquem tranquilos. Que tá tudo correndo bem. E se Deus quiser em breve. Eu vou vir aqui. Não com um vídeo de atualizações. Mas com um vídeo contando que. O meu milagre chegou. E eu estou 100% curado. Tá bom? Então a gente chega no último vídeo que foi gravado por ele até agora. Que infelizmente também não traz boas notícias. Ele tinha muita esperança de estar curado. Até porque ele estava com um pulmão muito bom lá. Conseguindo respirar tranquilamente. Até mesmo gravou ali sem perder o ar. E então ele continuou com os procedimentos. Mas quando ele fez o outro exame pra ver como que estava o estado do câncer. Na verdade não tinha reduzido nada. E tinha até mesmo crescido. Eu tô bem. Eu... Eu... A gente chora muito, né? Muito. Porque a gente fica com saudade da nossa vida. É... Mas é normal. Ser normal. A confiança é sempre em Deus. A fé continua sendo que... Deus vai me curar. Deus já me curou. Só tá faltando alguma coisa que eu não sei o que que é. Pra chegar o meu milagre. E eu peço a vocês que continuem orando. A médica falou que o foco... Pra gente esquecer o caroço. É difícil esquecer porque tá aqui na perna. Fico vendo. Tá grande, galera. Vocês vão perguntar. Cresceu? Cresceu. Infelizmente cresceu. Não vou mostrar aqui pra vocês porque é incômodo. Demais. Mas enfim. Essa parte específica do vídeo me fez pensar bastante. Sabe que eles sentem muita falta da vida deles. Antigamente é um sentimento parecido com o que eu falei no começo. Que a gente pensa que tem problemas. E que pra gente, a gente realmente tem coisas enormes assim. Mas quando acontece algo tão grande, sabe. Tudo vira nada. E tu sente falta da tua vida assim. Deu um jeito absurdo. Tu quer viver aquilo. E se as notícias não foram boas até aqui. Infelizmente vai piorar. Porque o próximo vídeo das atualizações do canal ali. Não foi nem ele que gravou. E sim um amigo dele, Rodrigo. Que todo esse tempo ali ficou criando conteúdo pro canal. Sabe, ajudando o crânio. Ele deu a notícia que ninguém queria receber. Que infelizmente nada do tratamento fez efeito. Os pulmões atualmente tão completamente ali tomados por essa doença maldita. Cara, é que até mesmo tá se espalhando, sabe. Pra outros órgãos. Então os médicos decidiram que não tem como continuar o tratamento. Porque isso aí só vai fazer ele sofrer. Pelo que eu entendi, ele se tornou alguém que tá fazendo só cuidados assim paliativos. Que é basicamente cuidando dos sintomas pra não sofrer muito. Mas que infelizmente não tem jeito. Só que acontece que o Klenon tá muito preocupado com outra coisa. Que é como que vai ficar a família dele. Porque ele que sustenta tudo com o YouTube. E muitas pessoas mesmo dependem dele, sabe. E cada vez mais a receita tá caindo. Porque, sabe. Ele não tem como produzir vídeos. Então ele não sabe como que a família dele vai ficar depois que ele partir. Ele fez um pedido. E o Rodrigo falou pra gente. Pra basicamente todo mundo possível. Sabe, pegar o Apple Elite do canal ali. E colocar pra rodar todos os vídeos. E ficar assistindo. Isso aí ajuda, é claro. Porque eles vão ganhar com anúncios. E infelizmente é a única coisa que a gente pode fazer, sabe. Além de torcer por ele. Essas coisas que acontecem na vida parece que simplesmente não tem explicação, sabe. Ele parece uma pessoa tão boa, cara. Com uma família maravilhosa. Uma vida que parecia que era tão legal. Só que ele foi escolhido pra passar por isso. E tá sofrendo tanto. Tento que passar por tanta coisa, sabe. Um colega de trabalho pra mim. Que agora só tá pensando na família dele. Porque é o que vai ficar, sabe. A maior conquista dele. É muito difícil, gente. Vou deixar o pix na tela e na descrição, sabe. Que é do Clenium. E pra quem não tem condição de doar nada, cara. Por favor, entra no canal dele. Assiste os vídeos. Deixa rodando. Deixa um comentário lá, cara. Porque assim. A gente vai tá fazendo o que ele quer, sabe. Nem que seja o último pedido, assim. Pra família ficar um pouquinho melhor. É um vídeo que eu não gostaria de tá fazendo. Triste e ruim. Mas que talvez faça a gente valorizar um pouquinho mais a nossa vida, sabe. E também ajudar um pouquinho aí, cara. Esse colega de trabalho do YouTube. Enfim. Até o próximo vídeo, pessoal. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho